Olá mais um conteúdo pessoal que que tá acontecendo com o mercado aqui com moeda né BTC derretendo né E aí que eu falo aí que entra quem acredita no projeto agora aqui é baby dojo muita gente encher no carrinho porque pessoal vai perder um zero tá olha aqui ó tá com um dois três quatro cinco seis sete oito nove zero praticamente perdeu aqui em será galera se perdeu um zerinho papai vai encher o carrinho não sou besta nem nada porque oportunidade dessa vale o ouro vamos pegar no gráfico de quatro horas né e no gráfico quatro horas para você ver aqui ó derretendo galera e se ela e praticamente vai perder né praticamente vai perder esse fundinho aqui ó perder esse fundinho aqui o choro vai ser grande só que que acontece aquele dinheirinho vai fazer falta eu vou encher o carrinho tá no gráfico de quatro horas né tá no gráfico quatro horas então para vocês verem muita gente comprando esse topo por isso que é desesperado então tem que saber comprar aqui que eu vou encher o carrinho aqui eu vou colocar aqui um cinquentinha né brincar aí com cinquentinha porque pessoal quando você compra aqui quando ela perde um zero você não precisa esperar 30 para mudar de vida com dois já muda por quê porque você vai comprar ela muito mais barato quando ela era um zero a mais então quer dizer ela tá tá ganhando um zero tá então essa é a moedinha bem do jeito tá e as informações aí a bit com a funda mais sete por cento tá e fica abaixo dos 20 mil dólar pela primeira vez e aí será que vem coisa aí pessoal então tá aqui ó tá então é o que vem falando aí ó acontece nas bolsas o temor de que a infração siga alta e a atuação do Federal Reserve leve a uma recessão levou Bitcoin a recuar ao seu menor nível né então tá aí para você ver etéreo também abaixo de mil dólar né para vocês verem que tudo tá caindo e a cotação do btc 8 19 mil dólar onde você viu isso pessoal a moeda chegou a 320 mil reais né bom então para vocês verem ó bom para vocês verem e vamos ver nossa moedinha já tá com 1 milhão 569 mil holder né batendo todos os recorde aí e o pessoal enchendo um carrinho que tá na promoção é o que eu eu falo tá na promoção antes carrinho e na comarticap olha o btc pessoal que que é isso e tá ó não vê nem sinal de alta aqui ó vai derreter muito mais tá etéreo etéreo para esse dia tava quatro mil dólar né olha aí 9 mil 900 dólar galera que que foi isso meu amigo o ar da cardano perdendo todo o valor também então quer dizer que acredita nesses projetos agora é hora de encher o carrinho é o que eu falo eu vejo a oportunidade enquanto muita gente vê crise né mas lembrando coloca aquele valor que não vai te fazer falta jamais coloca 10 20 50 mil aí já é diferente né e na conjec olha aí nós estamos batendo récord nós já é o que a 156 colocada no ranking então quer dizer tão chegando tão chegando tá isso aí muito bom para vocês aí e um milhão de quatrocentos e cinquenta mil roda aí no Twitter então quer dizer essa moeda tá batendo todos os recorde um momento em queda e ela batendo seus recorde e as compras tá aí o pessoal tá comprando acreditando então é o que eu falo a baby Dodge ganhou mais um zero tá então vamos contar aqui é um dois três quatro cinco seis sete oito nove ganhou mais um zero hein papai ganhou agora é hora dele no mercado né papai vai no mercado não soube assim onde eu compro essa moeda tem um link abaixo da corretora Gate U tá pessoal na corretora na corretora Gate U é onde eu compro babydodge aí muito boa bom então aqui todo ó como tá o mercado tudo derretendo então se você acredita no projeto agora é oportunidade porque senão você vai comprar uma alta novamente então entra nosso grupo telegram mais 1500 pessoas no grupo telegram falando dessa moeda né moeda mais querida do Brasil e do mundo então oportunidade igual essa aqui para quem reclamou não não vai ter novamente então babydodge tá dando oportunidade e provavelmente aqui vai romper a nossa LTA aqui ó vai romper aqui são região de compra muito forte terceiro toque que que eu teria que fazer ela teria que agora retrair mas pela força acredito que vai romper essa regiãozinha aqui valeu trader a us na área deixa lá inscreve no canal aí e tem o nosso curso aí abaixo R$197 um curso criado didático direto para você que é iniciante valeu